Aoba, pessoal! Beleza! Léozão aqui na área com mais um vídeo para o canal e dessa vez aí, galera, partiu jogar com o novo Godita aí do sexto aniversário. Consegui catar o bichão, então estamos aqui com a showquizinha brava para vocês, fechou? Sem mais enrolação, vamos embora para os PVP. Aoba! Isso é o究端 da Fugion! Eu sou o究端 da Fugion! Beleza, família! Vamos começar então o nosso videozinho. O cara tem o Broly, que inclusive vai sair o showcase dele amanhã, se der tudo certo aí para vocês, fechou? O Brolyzinho, cara, está assim misto. Ih, já tomamos já. O bicho é um comba, comba e olha o cigano. O Broly é um bicho que não tem piedade. Meu Deus, agora chega, Broly, deixa eu jogar. Olha os top boys aí. Os meninão. Peguei. Opa! E aí, Namek? Beleza? Vai. E aí, Namek? Vamos suitar agora. Dizem pessoas aí, que o Goku dos Blue Boys aqui não está muito bom. Se é verdade ou não, é o que a gente vai descobrir. Mas, ó, Vegeta. Vegeta tá legal, hein? Opa! Deixa eu fazer a carta verde aqui. Então, vamos meter o especial move já, mano. Poucas ideias. Vamos lá. Vai, Goku. Vamos ver o seu daninho. Vamos ver se é verdade, mano. Hum, dando legal. Opa, Broly. Pegamos. Boa! Segura que a gente já pode fazer fusão, hein? Top boys! Que pena, não? Fusão! Fusão! Tenho uma péssima notícia pra vocês. O Godito está chegando. E ele não tem piedade de seus oponentes. Segura que a gente já viu. Muito bom isso aqui, velho. Ó. Aí você pode combar com uma carta verde, se você tiver na mão. Olha que sensacional. E a carta verde dá um strike com um strike, se você carrega aí o Niki. Olha isso. Sensacional, velho. O que? O cara. Tudo bom? Fantástico! Que pena só? Estou tão feliz que até poderia dançar. Desculpe! Du de vinho! Por que ser você queira de vinho? Atrevie! Sim! Você tem oco de vinho! Agora você vai jogar outra vinho. Você não tem oco de vinho. Aleluia! O que é que você está com a vinho? Rápido, eu vou colocar a vinho. O que você está com a vinho? A vinho já está com a vinho? Gostei! E eu vou colocar a vinho, vai chegar em casa. Agora eu vou subir um número de vinho! Quem não quer ir? Legendado por TIAGO ANDERSON 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 Vamos lá Bom que dá pra combar bastante Então tá GG Beleza Troca de novo Mais um pouquinho a gente já consegue Fazer a fusão Alegria, irmãos Já conseguimos já Então o que a gente tá esperando, né? Vamos lá, comigo Fusão Que humilhante Problema seu Mas eu continuo forte Agora é a vez dele brincar comigo Não, não, peraí Isso daí não tá no nosso contrato, amigo Não cancela a cover quando ele faz a fusão Nossa, a gente já tem um strike, então Falando em strike Ele vai brincar um pouquinho com a gente Parou já Eu preciso deixar meu Godita mais ou menos com dano assim O meu Godita tá bom Mas eu preciso deixar ele melhor Sacou? A próxima Não é que nem apareceu no vídeo Vamos levar o Godita Esse Goditinha já tá chato Já Vamos tirar ele aqui do nosso campo Tchau, Godito. Por falta de adeus, adeus. Padeceu. Mas não levava, tá ligado? Esqueiro! Uou! Paciência. Que ele ia destrair que GG. Nada bem útil. Hum, isso não vai ser legal. Apareado! Beleza. Show. Poxa, caiu aí, mano? Ah, não é jeito que tu caiu a conexão, né? O maluco caiu a conexão do simplesmente maior nada. Isso só pode ser uma piada. A troco de nada o maluco caiu, velho. Tá, então vamos aproveitar que ele caiu. Deixa eu esperar que eu... O vídeo é do Godita, né? O vídeo é do Godita e nós queremos brincar de Godita. Então, calma aí. Sem levar o Namek. Beleza. Homer! R commentando com a Dolphinx Scissor. Pera, inotante! Se for fecha, Cuidado! Se por mais rápido! Eu também sei fazer isso, tá? GG, mano. Mais uma de LF? Mais uma de LF! Olha, dois LF seguidos por enquanto, hein? Vamos pra terceira e última partida do vídeo então, família. Let's go! Legendary Finish! O que é que você está fazendo? Provavelmente ele vai colocar o Vegeta. O que é que você está fazendo? Dane-se. Vá! Vá! Suíta! Vá! Vá! Deu uma boa regenerada aí na nossa vênish, mas não foi o suficiente, obviamente. Tá aí, também você tá levando pro lado pessoal. Uhul! Xabal! Xabal! Ai! Cavalo? Vá! 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 Eu sei! O que é que você acha que eu volto a Godita? Por que é que você acha que eu vou virar Godita, mano? Você acha que vai ser legal? O que é que você acha que vai ele passar? Boa! Boa demais, moleque! Vai! Vamos só o lag! O que é que você acha que você faz? Não, você está todo晚上 e tentando te botar seu尾onuco. Item número inundávido, era não seja fecha o cavalo brilho!" Estie pensando em tiro. My best friend, run! PQ Dispしょpa! Toma! Você não pode tentar mais um pouco sobre o que a gente pode aqui. Não quero fazer alguma coisa. Appuço! Mintando com ele, ele é brilhante. Você tem que ficar muito claro! Essa era pra eles. É por isso que eu fiz isso aqui! Por favor, eu coloquei a cair! Lá tudo bem, tô indo ligo! Eu estou indo para isso com você. Isso é fico! Estou ligado! Opa! Não é, Veditão? Vai, let's go! Tome essa, Vedito! Strikezinho na tua cara! Já pega mais duas cartas! Bora! Isso aí, ó! Já vai levar especial move também! Aqui é poucas ideias, porque segura o banho e passa que não é a cerca! Tchau, Vedito! Vai com Deus! Vai, let's go! Vai, let's go! Pô, seria... Massa! Au! Doei um pouquinho! Perfecto, Vedit! Boa demais! Vambora! Ihuuu! Ihuuu! GG! Ganhamos, família! Vambora! 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 Vai, Kakarot! É legal de jogar, cara, é um baita personagem divertido, ficou lindo aí, e vale a pena você pegar. O Vegeta está melhor, recomendo vocês pegarem o Vegeta porque ele está melhor, mas se vocês pegarem o Godita e o Vegeta, vocês estão feitos, fechou? Enfim, logo logo saem mais vídeos aí com o Godita, espero estrelar eles melhores, eu vou formar uns equipamentos melhores também, pra gente poder testar ele de uma melhor forma também, fechou? Enfim, vamos aqui com os salves da galera da Guild Metal R4, logo em seguida vocês ficam com os salves da Metal R5, então salve pro Matheus Conceição, Dini, Lucarote, John BJ e Trovão, salve maninhos, tamo junto, é nóis, o canal do John, do Dini, do Matheus Conceição, tudo na descrição, e até rimou! Então temos aí agora o Vult, Gustavinho, eu, Teuzinho e o Gustavo Treiochá, salve rapaziada, tamo junto, é nóis, o canal do Gustavo, Teuzinho e Vult, tudo na descrição, temos também Leandro, o Dudu, Jeffer e Lancelot, tamo junto aí rapaziada, o canal do Dudu está na descrição, Possuímos também Lucas, Rizocca Legends, André e o Breck, tamo junto galerinha, é nóis, temos também o Sr. Wayne, Spactro Legends, Absolute e Thiago Black, tamo junto família, canal do Spactro e do Sr. Wayne na descrição, Temos também Darks e Legendz, Amasso e Dão, tamo junto rapaziada, canal do Dark e dos Amasso, na descrição, e o dos Eternos, no canal do Zé, possuímos também Phoenix, Trap, o Anderson e o Black Legendz, pra finalizar, tamo junto família, e os dois canais do Trap e o do Black Legendz, tudo na descrição. Salve Shad, Salve Davis, Salve Hugo, Salve Champa, Salve GV16, Salve Fusion, Salve Top, Salve Cristal, Salve o Mirai, o Sr. Namigão, o Sr. Sons, Salve Kakashi, Salve Ultra18, Salve Sr. Vibe, Salve Joel, Salve Dark, Salve Gurlin, Salve Trans, Salve Gabriel, Salve D7 God, Salve GV16, Salve Kenji, Salve Goteiro, Salve Force, Salve Victor, Salve Mikael, Salve Revenge, Salve Vidito, Salve Andy, Salve Salve Jakob, Salve ridge was the first one, here PCB is Promnia. Salve 230, Salve Legenda Adriana Zanotto